Música Então a gente está aqui para falar um pouco sobre a peça Se Existe Eu Ainda Não Encontrei Que é um texto em inglês do Nick Payne Essa história, ela conta a história de uma família Uma família aparentemente muito comum Eu faço a mãe O Léo faz o meu marido, o pai Nós temos uma filha Que é uma adolescente de 15 anos E eu faço, a minha personagem é Fiona Ela é uma professora que dá aula numa escola em que a filha estuda Ela é uma comédia dramática Ela é muito engraçada É muito engraçada Os personagens são muito bem construídos Eu acho que o George, que é o pai Ele é um cara que quer salvar o planeta Ele está tão preocupado em salvar o planeta E não consegue perceber o que está acontecendo em bom E ele constrói isso de uma maneira linda O Nick Payne Ele cria essa estrutura familiar Com alguém que vem de fora Que é o irmão do George Payne Que é esse personagem fora da casinha Outsider assim Mas que verdadeiramente tem consciência De tudo o que está acontecendo ali E que provoca E que provoca toda essa O que acontece durante o espetáculo com essa família O assunto que eu acho que tem mais importância na peça Que é a incomunicabilidade entre esse núcleo familiar E aí eu acho que fala um pouco sobre a incomunicabilidade no geral No ser humano hoje em dia Eu acho que a gente está muito voltado para si próprio E as pessoas não se ouvem, não se olham Não se interessam pelo problema do outro E essa peça aborda isso de uma forma muito interessante Porque onde a gente teria O lugar que a gente se sente mais verdadeiro E à vontade É no nosso lar, na nossa casa Com os nossos familiares E infelizmente essa história é contada dessa forma Dessas pessoas que se amam Não falta amor de jeito nenhum Mas que estão muito longe uma das outras Nós queríamos convidar Aos ouvintes da Nova Brasil FM Assistirem o nosso espetáculo Que se chama Se Existe Eu Ainda Não Encontrei Que estreia agora no dia 30 de setembro E vai ficar em cartaz até o dia 10 de dezembro Venham todos Venham